E aí, galera, esse é o novo modelo de travador que eu tô fazendo. Esse aqui, ele tem um ajuste aqui, ó, pra poder a serra, pra impostar mais na serra, pra ela não ficar folgada aqui dentro, tá vendo? Eu consigo ajustar por esses parafusos aqui, ó, tá vendo? Essa parte aqui é móvel. Eu consigo chegá-la pra trás um pouquinho mais, pra caso a serra seja mais grossa. E aqui é o ajuste pra aumentar se o passo da serra for maior. Essa aqui é com passo 22, então tá com 22 milímetros de distância de um parafuso pro outro. Funciona perfeitamente isso aqui. E esses furos aqui são pra fixar na bancada, né? E esses aqui, esses parafusos aqui, tem essa contraporca pra ajustar. Chegou na posição, descobriu a posição da trava, é só apertar essa porca aqui, ó. Essa contraporca. E esse aqui é o ajuste. Então, vamos lá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto